As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e de Trabalho votaram o relatório final da reforma da Previdência de forma conjunta O texto inclui o substitutivo global enviado pelo governo do Estado Daí 73 emendas apresentadas pelos parlamentares e bancadas, 30 foram acatadas Por cerca de uma hora, os deputados discutiram sobre os pontos principais da reforma Nós temos uma alíquota previdenciária que começa a contar em novembro Então muitos servidores vão receber menos a partir de novembro do que recebem hoje Essa responsabilidade é do governo, mas é nossa também E eu gostaria que a gente refletisse sobre isso, obrigada Nenhum governo quer fazer uma reforma se ela não for necessária As reformas não são populares Então se veio para cá uma proposta para a reforma da Previdência Porque ela é necessária Mas eu acho que tem algumas questões E nisso também, eu acho que vale dizer Que os erros do passado ou a inversão da pirâmide Nada disso vai mudar o fato de que nós precisamos discutir o assunto E algumas mudanças são necessárias A reforma tem o objetivo de reduzir o rombo previdenciário Nos últimos dez anos, a diferença entre o que o sistema previdenciário arrecadou com a contribuição dos servidores E com o que gastou com o pagamento de aposentadorias e pensões Cresceu 612% O líder do governo, José Milton Schaefer, disse que a reforma da Previdência é necessária E que o governo do estado fez os ajustes possíveis em diversos pontos Sem dúvida é muito duro votar um projeto nesse momento Mas existe também uma busca do governo do estado Um compromisso de tão logo encerre o período da lei complementar 173 De trazer para essa casa, já durante o segundo semestre Outros projetos de leis para compensar aquele funcionário que vai ser onerado agora Com reajuste salarial Depois de várias manifestações a favor e contra pontos do texto Os deputados votaram a proposta de emenda à Constituição E o projeto de lei complementar Ambos foram aprovados por maioria E devem ser votados em plenário nesta quarta-feira